Nunca pensei Que um dia chegar De me dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se mirar Alguém pra se mirar Alguém pra se mirar Faz o tempo que eu quis Fazer uma canção Pra você viver de mal Tchau